E Deus me dizia não, quando foi com 10 anos, a prova e o Senhor me dizeram sim E eu tive que refrair, pra medicina isso era impossível E hoje a gente está completando dois aninhos, a glória de Deus Aleluia, aguenta a prova, aberta o processo Porque depois do processo, o Senhor veio te dar o propósito para nós Onde o seu destino, que ele possa falar o seu coração Aleluia, Jesus 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 Vai sair e me perguntar a promessa Que um dia Deus fez para mim Você tem a promessa? De repente eu sinto a sua casa Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai, me dizendo vai Não é pra onde morar Eu vou beber água, eu vou comer o pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto, na fúria do mar Eu vou seguir em frente, não vou resistir Eu vou guardar Deus pra isso é que eu nasci E se a casa da noite me fizesse chorar Eu sei que de manhã, eu sei me achar Abraça-me O Senhor é contigo, o Senhor é contigo Acredite nas promessas Abraça-me Ajuda-me Respara-me Respara-me Abraça-me Ajuda-me 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 Levando-me Senhor, eu confio em ti